Então quer dizer que você tá afim de colocar aquele castzinho no seu jogo preferido, mas não sabe por onde? Seus problemas acabaram, agora chegou a Rei dos Coins, uma das melhores lojas de recargas de jogos do Brasil. Para mais informações sobre a Rei dos Coins, acesse o link na descrição. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Faleuzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E cara, eu nunca vi a Roiovesse soltar tanto conteúdo assim e em tão pouco tempo. Da semana passada pra essa, a gente já teve teaser da Alekino, animação da Alekino, terceiro Closed Beta de Zenly Zone Zero acontecendo, Trip Market do Genshin da 4.7 aconteceu agora há pouco também. Aí já vai tá chegando aí nessa semana nova personagem de Honkai Impact junto com a 4.6 de Genshin e a live da 2.2 de Honkai Star Wars. Meu amigo, eu tô ficando é maluco já com tanta coisa. Mas enfim, pô, o Roiovesse soltou aí a demo da Alekino. E não só isso, o Trip Market também da 2.3 de Honkai Star Rail começou. E a personagem que já foi anunciada, pelo menos a primeira, foi a nossa queridíssima Vagalume. Então no vídeo de hoje eu vou tanto ver a demo da Alekino, como também vou dar uma olhada aí nesse anúncio da Vagalume, beleza? Então, simbora pro vídeo, mas antes, claro, meu amigo, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, ativa as notificações, tamo junto e vamo nessa. Bom pessoal, então já estamos aqui, demo de novo, personagem Alekino e óbvio que eu vou assistir essa demo em japonês. Simbora. Vamo lá. Que isso, cara? Na igreja de monstros? O que que tá acontecendo aqui, mano? Vou ter que voltar que eu nem entendi direito. Deu, nem consegui ler. O que isso é o trono de Fontaine, né? Caraca! Que isso, cara? Ah! Não, cara, eu vou tentar não ficar ansioso pra jogar com essa boneca logo. Meu amigo, meu ouvido estourou agora. Caramba, que demo da poxa, véi. As crianças do alfanato. Eita, peste. Out. Que quebra, né? Quebra de... Eita. 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 Ame, eu não sei se é o meu computador que tá gravando ou é a Arlequina que tá dando glitch. Agora eu me capete na narira Mais Ih, rapaz Pois vocês tem a força pra se defender, hein Caraca, mano Fiquei aqui, louco Com o sozão Brá, brá, brá Poxa, não imaginei que ia ter um som pesado assim, não Bom, pessoal, dando uma olhada aqui na demo Vi que tem algumas partes interessantes Esse começo aqui não é nada demais É só o Alekino falando sobre Talvez a origem da casa da lareira Não sei exatamente Que em noites perigosas as crianças se reuniam Em casa, em frente à lareira Esperando o retorno dos adultos Mas enfim, isso aí Não sei se necessariamente seria a origem Do orfanato mesmo, sabe Mas enfim, essa parte aqui Do começo Achei bem legalzinha ela, né O que mais me pegou, mano Esse trailer aqui tá cheio de coisa Esses glitches da Alekino Os caras aproveitaram isso Pra meter um monte de cena ao mesmo tempo Ficou uma confusão da bexiga Uma doideira Não tenha ficado ruim Não é isso Só que pra eu entender as coisas, sabe Ó, nessa parte aqui, ó Eu vim perceber isso agora Dando umas pausas Aparece como se fossem várias crianças De fundo Talvez isso daqui sejam os órfãos Talvez quando ela chegou Não sei Esse momento Ó, isso aqui é da casa da lareira também, né É literalmente a lareira Que até mostra no trailer Mais pra frente Aparece uma pessoa ali Uma criança Que... Não chorando não Mas olhando assim de fundo, né Ó, ó Não tá chorando ela Mas tá... Não tá mostrando o rosto Novamente aqui os órfãos Aí nessa metade aqui Foi mais chibata, né Mais mostrando a personagem Showcase Da hora Posso estar viajando, tá Ó, vocês percebem que aqui a... Aconteceu tipo uma quebra, né De ritmo da demo Tava uma loucura toda aqui Tals, tals Aqui ficou mais tranquilo Fiquei pensando se isso não seria Uma... A própria dualidade da personagem Sabe Esse daqui Essa loucura Esses glitches Essa... Mostra a cena Mostra outra coisa Essa... Doideira mesmo Não tenho o que falar Talvez seja por conta do poder Que a Arlequino possui O poder da lua carmezim E aqui já seria o lado dela Mais normal Ou o que era pra ser normal De uma simples órfão Não sei Posso estar viajando aqui Mas foi isso que passou Até porque, ó Você vê que não tem nada de vermelho, né É só os órfãos Daí A Arlequino Olha como é essa loucura Lá vê o negócio vermelho Cara, esse poder que a Arlequino possui Não... Não acho que faz muito bem pra ela não, viu Aí, ó Começa a doideira Os glitches Pá, pá, pá Olho aparecendo Não é... Não sei o que E é isso Agora, o final Ele me pegou um pouco Nessa parte aqui, ó A Arlequino fala Eu ouvi dizer que as crianças adoram brincar perto da lareira Então continuemos a usar o nome Casa da Lareira Cronologicamente falando Parece que esse momento é logo depois Dela assumir o posto, né Ali como a chefe do orfanato Isso aqui que me pegou Mas Sua chama já não é mais necessária Pois vocês têm a força pra se defenderem A chama é quem? A Arlequino? A Arlequino não é mais necessária pra o orfanato? Será que é por isso que Ela já tá escolhendo o próximo líder? Ela não é mais necessária Porque os orfanos já conseguem se desenrolar Tals Bom, parece que é isso, né Vamos ver Gostei bastante da demo da personagem E Vamos Esperar aí a quest pra mais informações, ok? E agora vamos falar sobre ela A Vagalume Ou Firefly Sei lá como vocês chamam Tá aqui Maravilhosíssima Anunciada pra 2.3 de Honkai Starrail Eu tô bem animado com essa personagem Não vou omitir Eu acho que Cara, do mesmo jeito que o Dan Heng Teve um foco, né No arco de Shenzhou Eu acho que o foco De Penacone Vai ser na Firefly Acho eu Toda aquela construção que a Ryovese fez no começo, né Das interações da Firefly Com o protagonista Aquele climinha tal Depois da Firefly morrendo, entre aspas E aí ela revelando, né Que é o Sam Não sei Eu acho que a Ryovese vai Aprofundar a personagem Talvez até nessa próxima atualização agora Na 2.2 E aí na 2.3 Só tragam algumas coisas, sabe? Não sei Bom, nessa arte aqui Já dá pra ver A segunda forma do Sam ali, ó Segundo o modo de combate dele Eu já falei sobre a Firefly aqui no canal Quem não sabe Falei sobre a lore da personagem Passado Inclusive sobre essa segunda forma aí Que ela possui, né Da armadura dela E é isso Cinco estrelas Caminho da destruição Fogo E eu tô triste Porque É, óbvio que seria Um DPS, né O Dan e tal Mas cara Eu já tenho tanto boneco De destruição Os vagalumes são criaturas tão mágicas Não são Eles podem se atirar em uma chama Ou envelhecer de repente Mas todas as noites Antes disso Eles brilharão mais que as estrelas Um membro dos caçadores de Charon E uma jovem garota Vestida com armadura de batalha mecânica Chamada Sam Tá aí, ó O nome da armadura é Sam A gente chamava Sam o personagem, né Mas é a armadura que se chama Sam Nascida como arma Ela sofre da agonia Da síndrome de perda de entropia Que é aquela doença Devido a modificação genética Ah Então é por isso mesmo A Firefly, ela sofreu Né Uma modificação Pra servir o seu planeta lá O seu local onde ela vivia Então foi por conta dessa modificação Que ela adquiriu Essa doença aí bizarra Que é a síndrome de perda de entropia Que faz ela meio que desaparecer aos poucos Falei sobre tudo isso lá no meu vídeo Confiram lá Ela se juntou aos caçadores de Xelaron Em busca do sentido da vida Perseguindo incansavelmente maneiras de desafiar O destino Muito da hora Asmei, asmei, asmei O anúncio dessa personagem E eu acho que a 2.3 de Honkai Star Rail Vai ser uma boa atualização também Se bem que o arco principal de Penacone Vai acabar na 2.2 Então é isso, pessoal Tô muito animado com Genshin Impact Com Honkai Star Rail E espero que a Huelvest traga Muito mais aí de lore pra gente É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, por favor, não esquece de esmagar esse like De se inscrever no canal se você não é inscrito De ativar as notificações De compartilhar esse vídeo com seus amigos Muito obrigado por tudo de verdade É isso e até a próxima E aí E aí E aí Tchau, tchau.